Dissecção aguda de aorta ou aneurisma de aorta? Qual é o mais grave? Eu tenho certeza que essa dúvida já passou pela sua cabeça. Mas olha só, se você está caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, você está no canal Minuto Cardiologia, onde eu descomplico aqui tudo que você possa imaginar sobre o assunto cardiologia. Pessoal, nesse vídeo aqui, você vai saber o que é essas duas doenças, o aneurisma e a dissecção. Eu vou te dizer qual é o mais grave e quais são as causas. Então, fique comigo nesse vídeo até o final, que vai ter esses três itens. Olha só, bem rápido, bem bola na rede. Dissecção aguda de aorta é quando você rasga uma das camadas da aorta e você pode ir rasgando de ponta a ponta, do início ao fim da aorta, e ela vai rasgando a camada até lá embaixo, tá bom? O aneurisma de aorta é uma dilatação de aorta. Então, você pega o valor basal da aorta e tem na sua medida. Se essa medida passar de 50% do valor basal, você tem um aneurisma, ou seja, você tem uma dilatação. E qual é que é o mais grave? Com certeza é a dissecção aguda de aorta, porque era uma emergência cardiológica. Você pode morrer em menos de três horas se você não for atendido, tá certo? Agora eu vou te dizer as causas dessas duas doenças, mas antes disso eu peço que você se inscreva nesse canal e já ative o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo importante como esse e você ajuda e muito o canal a crescer. Pessoal, você não sabe o quanto é difícil ficar fazendo vídeos, ainda mais com essa constância que eu faço. E olha só, feito isso, vamos para as causas. A principal causa do aneurisma de aorta, por incrível que pareça, é a hipertensão arterial. E existem outras causas, como por exemplo a síndrome de Marfan, a síndrome de Erlendanos, tá certo? A dissecção aguda de aorta também é a principal causa, ainda é a hipertensão arterial. Incrível, né? E você também tem outras causas, como infecciosas, uma ortite causada por sífilis, por exemplo, e você também tem as outras, causadas por outras ortites, a ortite causadas por doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, doenças reumatológicas, tá certo? Então assim, doenças autoimunes também podem causar isso aí, tá certo? Eu espero ter ajudado. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui para mim aqui nos comentários. Se ficar alguma dúvida, também escreve aqui que eu vou responder a todos, tá certo? Bom, eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.